Amados, vamos seguir com o nosso estudo, pegar nossas bíblias, Efésios capítulo 1º. Bem, vamos ler aqui no capítulo 1º de Efésios, do versículo 15 até o versículo 23, é exatamente a porção de encerramento do capítulo 1º de Efésios, né? Diz assim o texto, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados, chegamos aqui nessa porção, uma porção extremamente rica, em que o apóstolo Paulo, ele faz agora uma aplicação, e na verdade ele agora invoca, ou ele conclama a igreja a que entenda, e que busque uma revelação interior acerca da verdade. Na verdade, há três pontos importantes, como o apóstolo Paulo apresenta a verdade. Geralmente ele coloca a verdade do ponto de vista do querigma, da proclamação, ou seja, ele anuncia verdades eternas, foi o que ele fez aqui em capítulo 1º de Efésios, do versículo 4 ao 14, apresentando esses três grandes blocos de bênçãos. Em seguida, ele fala como que nós, então, devemos viver em relação a essa verdade anunciada. É o que na teologia se chama de ortodoxia, a verdade anunciada, e ortopraxia é a prática da reta doutrina. Ele entende a escritura, sobretudo o apóstolo Paulo, ele repete isso nas suas várias cartas, que o equilíbrio da vida cristã, ele está exatamente no conhecimento da verdade, e na prática dessa verdade. Ou seja, conhecimento da verdade, sem a prática, não significa absolutamente nada. E se tem muita vontade de se praticar a verdade, mas não a conhece, certamente toda prática sem o devido conhecimento poderá ocorrer de ser práticas meramente humanas, de doutrinas de homens, enfim. Então, o apóstolo Paulo entende que há um equilíbrio entre o ensinamento, o reto ensinamento, e a prática desse ensinamento. Só que nesse ponto, nós tropeçamos num problema. Exatamente o terceiro ponto que o apóstolo Paulo chama a atenção. Não somente o conhecimento intelectual da verdade, a necessidade da prática dessa verdade, como nós nos relacionamos à verdade compreendida no entendimento, como nós reagimos a esta verdade que nos foi trazida por meio do ensinamento apostólico. Agora, o terceiro ponto resolve um problema. Qual o problema? O problema é que nem sempre que nós entendemos com a mente a verdade de Deus, nós temos a condição de viver à altura daquele ensinamento. Ou seja, não raras vezes, falta-nos a força espiritual, falta-nos o vigor espiritual. E podemos observar, tomando, por exemplo, a nossa experiência passada. Eu creio que todos vocês podem falar algo nesse sentido de que nós nos convertemos numa denominação tal. E ali foi tudo muito maravilhoso, ficamos muito animados. E, de repente, nós estávamos tão envolvidos e tínhamos tamanho comprometimento com aquela instituição.